O César Canta Cerrado recebe Genilto Luiz, que vai interpretar a música Cowboy Fora da Lei, de Cláudio Roberto e Raul Seixas. Ele que é um colaborador da empresa Cosmed. Genilto, como é que está a sua expectativa para o festival esse ano? Olha, eu sempre venho com a expectativa de participar e ir para uma suposta final, né? Estar concorrendo, estar nessa interação com vários cantores é sempre muito bom. A escolha da música, um Cowboy Fora da Lei, foi mais desafiadora para você ou é uma música que você já interpreta no dia a dia normal? Essa música é mais pela questão de trazer o Raul Seixas para dentro do Canta Cerrado. Um cantor que hoje nem se fala tanto, mas que eu gosto de sempre estar resgatando esses cantores. E Raul Seixas é um ícone, deixou um legado imenso e eu espero que essa música seja um desafio cantar qualquer música do Raul Seixas, de uma certa forma. E Cowboy Fora da Lei é aquela coisa que traz a galera para cima, que anima e é o meu jeitão de cantar. Você estava ali participando nessa eliminatória com várias apresentações, você está conhecendo vários participantes. Como é que você está achando o nível do festival? Sempre está crescendo, né? A gente vem, mas está ficando mais desafiador. Está ficando o nível, está crescendo cada vez mais. Então vamos ouvir a música Cowboy Fora da Lei com Genilton Luiz. Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Já servi a pátria amada A minha luz, minha luz Oh, coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid só existe no jipe E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Entra pra história com você Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy, cowboy fora da lei Durango Kid só existe no jipe E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Entra pra história com você